Oi pessoal, me dá uma dica esperta pra vocês hoje, quem sabe ótimo, quem não sabe escreve aí que funciona, hein? Tá vendo o escorredor? Tá enferrujado, ele é de inox. Esse lado aqui eu já limpei, ó, que belezura que fica. Com o que? Bombril seco ou essa palha aqui, ó, que vende no supermercado, também seca. Você esfrega e não precisa trocar o seu escorredor, fica maravilhoso. Eu vou terminar o serviço e mostro pra vocês o resultado. Até já. Ó pessoal, vai saindo todo o ferrugem, ó, que maravilha. Tá limpando, ó. Vamos terminar. Se eu tenho menos tempo, tá vendo, ó, ó, sai com mais facilidade. Porque o outro eu tenho há 20 anos. Então, esse eu tenho há um ano e meio, dois, ó, sai com mais facilidade. Olha a poeira de ferrugem que sai. Conseguem ver? Olha como ficou limpinho. Claro que há 20 anos, né, que eu nunca fiz isso. Então, não é 100% que sai, porque o ferrugem destrói as coisas. Mas, olha, a maioria ficou brilhando. E aquele mais novo, ó, saiu por inteiro. Então, façam antes que a ferrugem consome mais rápido, porque o escorredor de inox não tá barato, né? Espero que tenham gostado. Fica a dica, dica da Cris Ressati. Curte, compartilha, porque dica boa a gente divulga. Até a próxima.